Bom pro site B, completamente diferente também aqui, ó, vai ter água. Gente, não é possível. Você é louco? Olha essa água, papai. Ah, não, mano. Não, esse mapa aqui tá superando as expectativas. E eu vou andando, ó. Ah, mano, não. Isso aqui é uma brincadeira. Vamos jogar uma granada aqui nessa água pra ver o que acontece? Ah, não. Eu não tô acreditando nisso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. A Overpass acabou de ser lançada, rapaziada. Esse mapa que teve um remake total em comparação ao CSGO. Diferente da Mirage, Dust, Nucky e Office, que foram os mapas lançados até então, a Overpass mudou completamente. E é o primeiro mapa que foi feito do zero na Source 2. E juntos agora iremos reagir, né? Então eu vou jogar um compoestivo, não nesse vídeo, né? Ainda vai ter um vídeo jogando meu primeiro comp no Overpass. Mas vamos tentar aqui dotar todos os detalhes, encontrar as diferenças do mapa em comparação a como era no CSGO. E tem outras atualizações também aqui, cara. Eu tô curioso. Imagine só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No Keydrop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 cento de graça, preenchendo o formulário que tá na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. Keydrop.com, link do site e do formulário na descrição. Overpass. Cara, que maluquice. Vamos ver isso daqui. Bom, pro site A, nitidamente, não é a mesma Overpass que conhecemos no CSGO. Óbvio que estruturalmente tá muito parecida, né? CIPA é até a mesma Over. Porém, todas as texturas, a iluminação tá completamente diferente. Então, vamos começar essa análise aqui. Bombe site A, tô tentando encontrar algum elemento novo, mas até então tá normal. O caminhão mudou, né? Tá um caminhão um pouco mais novo, um pouco mais atual do que era. As caixas do bombe também mudaram, mas continuam aqui. Ó, região do banco. Será que dá pra fazer um pulinho e dá pra pegar a informação? Dá, dá pra fazer. Nossa, eu já vi que o fundo... O fundo tá bem diferente. Vamos começar por lá? Vamos começar dando a volta aqui no mapa pela região do fundo. A parte tá madeirada. O som é diferente. Muito diferente do que era no CSGO. Aqui dá pra marotar ainda, o que é muito legal. Ó, região de madeira. Essa parte aqui que vimos muito no trailer. Ó, isso daqui antigamente era só um muro. Agora é uma espécie de gerador. Dá pra fazer o pulo ainda? Cara, se pá, dá, mano. Não sei se dá. Na real, eu tô nessa dúvida. Ó, quase que deu. Ah, não, não precisa nem... Ah, legal. Mano, agora não precisa nem vir pela cadeira. Você consegue apoiar aqui, nesse botão de gás, nesse saco de lixo. E daqui mesmo você consegue... Eu tinha conseguido, vocês viram. Enfim, já entramos aqui no banheiro. Vamos continuar na região do fundo. Ó, a árvore. Mano, nada mudou. Estruturalmente falando. Mas o mapa tá nitidamente muito, muito mais bonito. Tá muito mais bonito. Não tem nem como... Mano, não tem nem como comparar. Ó, parquinho. Será que dá pra subir aqui? Não, não dá. Vamos ver se tem um possível pixel novo. Aparentemente, não. O dragão tá diferente do que era no CSGO e tá diferente, inclusive, de como apareceu no primeiro trailer que a Valve divulgou do CS2. Enfim, esse dragão aqui, muitas pessoas, inclusive, por estar diferente, quando a Valve colocou ali na foto de capa no Twitter, isso há cerca de quatro dias ou menos, não lembro muito bem agora, algumas pessoas sugeriram que talvez fosse da Cobblestone, ou seja, a Dragon Lore. Mas não, o dragão tá diferente e provavelmente vem alguma skin aí com esse dragão na ilustração. Vamos aguardar. Essa escadinha não era assim. Isso eu tenho certeza que mudou. Ela era um pouco diferente. Não lembro nem se existia, mas era diferente. Vamos ver a região do meio. Ó, balãozinho. Dá pra estourar ainda. Perfeito. Liga. Cara, a liga mudou legal, viu? A liga mudou legal. Esse spot aqui não existia e é um spot interessante. Muito interessante mesmo agora. Ó, aqui também, mano. Nossa, a liga mudou demais, gente. Olha isso. A liga mudou e mudou muito. Esses objetos aqui, será que eles caem? É só as latinhas. Cara, a liga mudou e mudou muito, velho. Reflexo aqui no chão. Beleza? Vamos ver o sapão antes. Dá uma olhadinha aqui na base TR. Cara, que interessante, velho. Tipo, tá realmente um mapa novo. Tá um mapa mais bonito do que era no CSGO. É um fato. Mas tá muito mais bonito. Ó, a região. O sapão aqui é um lamaçal completo. Não mais aqueles entulhos. O trem passa. Ó o trenzão. Amarelo. Lindo. Vou pegar o mesmo fixo aqui de sempre. Dá pra ficar cravado aqui. Nada de diferente. Nossa, mano. Ah, não, rapaziada. Olha que beleza. Isso é CS2, meus amigos. Isso é overpass, rapaziada. Ó o trem. Cadê o trem? Não sei onde tá o trem, mas... Ah, não. Tá muito lindo isso. Tio, sem caô. Cara, olha essa água, mano. Ó as bituquinhas de cigarro aqui flutuando. Que mapa lindo. Será que a smoke seal ainda funciona? Não, mano. Eu tô impressionado com o nível de realismo dessa água. Eu tô impressionado com essa região. Esse mapa tá sensacional. Sem caô. O trem não para de passar. Tá passando com mais frequência, inclusive, pelo que parece. Bom pro site B. Completamente diferente também. Aqui, ó. Vai ter água. Gente, não é possível. Você é louco? Olha essa água, papai. Ah, não, mano. Não, esse mapa aqui tá superando as expectativas. E eu vou andando, ó. Ah, mano, não. Isso aqui é uma brincadeira. Não, não. Isso não é counter-strike. Não é possível, mano. Gente, não. Tá de brincadeira. Eu não tô acreditando que eu tô vendo, mano. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Dá pra subir aqui, será? Não, aqui não dá. Sem saída. Com saída. Mano, olha. Cara, olha a sujeira da água, mano. Tá bem forte aqui. Tá cheio de óleo, né? Mas, enfim. Mas tá legal. Será que dá pra fazer aquele surfzinho ainda aqui? Dá. Dá, dá, dá. E dá pra fazer bem legal, inclusive. Mano. Eu não tenho nem muito o que falar, assim. O mapa tá... Tá excepcional. Ó o trenzinho. Tô achando que o trem tá passando muitas vezes. Não sei se é o servidor que tá bugado, mas... O trem já passou e voltou umas cinco vezes, cara. Essa parada da água até agora me impressionou. Só pra vocês terem noção, a Overpass junto da Inferno são os mapas que avalve refeis do zero com elementos da Source 2. A Mirage, por exemplo, que é um mapa que, inclusive, já esteve disponível aí para nós. É um mapa que foi apenas portado. Ou seja, pegaram a Mirage do CSGO, colocaram no CS2, a eliminação da Source 2 com as texturas, enfim, redefinidas. Mas a Overpass não. A Overpass foi criada do zero. E, cara, dá pra notar nos mínimos detalhes a diferença. Eu acho que, com o tempo, todos os mapas serão refeitos do zero. A própria Mirage, a própria Dust. E todos ficaram nesse nível de realismo que é impressionante, mano. Tô incrédulo. Vamos jogar uma granada aqui nessa água pra ver o que acontece. Não. Oh! Não, mano. Isso é inacredit... Eu não tô acreditando nisso. Olha como fica depois. Você tá maluco. Você tá maluco. Não dá. Não dá. Pelo amor de Deus, gente. Não é possível isso, mano. Vamos dar um check aqui no retake pro bomb site A. Então, ó. Céu. Tudo muito bonito. Tem grandes novidades. Ó, a região aqui da lixeira. O mapa é o mesmo. O mapa é o mesmo. Quem já sabia jogar Overpass vai continuar sabendo. Bom pra Fúria. Bom pro Fallen. Banheiro muito mais claro. Banheiro muito mais colorido. Mudou totalmente. Depois vamos tentar buscar alguns easter eggs aqui nessa placa. Ó, a região do fundo também. H2O. É isso, rapaziada. Essa é a Overpass. Nos próximos dias, eu estarei festando todas as smokes do CSGO aqui no CS2. pra ver qual tá funcionando, qual não está funcionando. Essa aqui não funciona. Eu vou trazer uma solução pra vocês de uma nova. De uma nova smoke, enfim. Pra resolver o problema aí da rapaziada que tá jogando o CS2. Meu primeiro comp também aqui eu vou gravar. Eu só não faço isso agora porque ainda nesse vídeo temos um outro mapa novo pra analisar. Avertigo. No modo competitivo, por enquanto apenas Overpass. Porém, no mata-mata e no casual, Avertigo já está disponível. Eu não falei sobre, mas há também agora o braço direito do Overpass. Que pra quem não lembra, é aquele competitivo 2x2 que até uma patente própria para. Mas, no final do vídeo, né, vemos. Vamos ver Avertigo aqui. É um mapa que eu não gosto, vou ser bem sincero. Eu não gosto de Avertigo, nunca gostei muito. Mas vamos ver porque é um mapa, né, que tem muita gente que ama. Nossa, tá estranho aqui. Cara, tá meio estranho. Vamos ver com cuidado. O mapa tá muito claro. Eu tô achando claro até demais. As texturas estão muito lisas. Tá faltando detalhes na textura. Cara, tá estranho o mapa da Avertigo, mano. Não sei se vocês estão tendo a mesma impressão que eu, mas tá esquisito. Obviamente que tá melhor que no CSGO. Isso é um fato. Mas não tá tão bom quanto os outros mapas que vimos até aqui. De verdade, eu tô achando que essa Avertigo, mano, vai de F, viu? Sendo que vai ter um remakezinho aí. Porque não tá legal. Não tá bonita. Estruturalmente tá a mesma coisa que no CSGO, mas até aí tudo bem. Muito claro. As luzes muito estouradas. O mapa tá muito branco. Cara, não tô gostando. Pode ser frescura minha. Sei lá, a impressão que dá é que algo grande vem aí com Avertigo. Talvez um remake total ou o mapa irá sair do Map Pool, que eu acho que isso realmente vai acontecer. Então eles só atacaram aqui. Porque tá muito feio. Não tá legal mesmo, não. Tenho opinião de vocês aí. Eu tô certo? Eu tô chapando? Tô na brisa? Esse som não tinha no CSGO. Esse som não tinha no CSGO. Esse som tá realmente diferente. Tá realmente legal. Vamos dar uma olhada rápida aqui no braço direito da Overpass pra ver se continua sendo jogado ali na região do Bomb B. Pelo que eu me lembro, no CSGO o CT spawnava ali perto da cabecinha, né? Ali perto do céu. O TR um pouco mais à frente da base TR mesmo. É, o CT sempre spawnou aqui mesmo. Normal. Os TRs provavelmente no mesmo lugar. Vamos ver. Cara, que mapa bonito, velho. Isso não caô, velho. Esse mapa tá... Tá sensacional. Os TRs spawnam mais ou menos por aqui. Eles têm acesso à liga. Aqui é uma zona bloqueada. Nossa, legal que agora é fechada, né? Se eu não tô enganado, antigamente tinha meio que uma barreira invisível. É, normal. Nada de diferente, mano. Nada de diferente. É o braço direito de sempre. Com a Overpass mais bonita que já vimos na história do CS. Além disso, algumas correções no mundo das skins foram feitas pela Valve. Pra começar, finalmente os padrões e desgaste das luvas agora estão mais alinhados com as versões do CSGO. Várias melhorias nos adesivos foil e ajuste do tamanho dos adesivos em algumas armas. Enfim, esse foi o vídeo. Em breve, uma análise um pouco mais precisa sobre a Silver Pass e disparadamente a mapa mais bonito do CS2 até aqui. E talvez continue sendo até quando os outros lançarem. Se inscrevam no canal para ficarem ligados de tudo. Só lembrando, aqui no canal Pachorro 337 todos os dias, dois vídeos novos. Se você curtiu o conteúdo da hora do CSGO, esse é o canal perfeito pra você. Então se inscreva, ativa o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h para não perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e o Ian vou continuar aqui. Até o próximo vídeo no canal Pachorro 337. Fá! No! 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 No!